E terminou às duas horas e quarenta minutos da madrugada de hoje as audiências de instrução dos indiciados na Operação Cabala no fórum aqui de Poços de Caldas. No primeiro dia foram ouvidas todas as testemunhas de acusação. Os trabalhos se encerraram às duas da madrugada. Ontem as audiências tiveram início ao meio-dia e foram concluídas as oitivas das cento e cinco testemunhas arroladas. E por volta das sete horas da noite teve início os depoimentos dos réus que foram concluídos durante a madrugada. Agora tem início a fase de diligência, em quarenta e oito horas, onde vão ser entregues os documentos e pedidos de liberdade provisória. Depois, na segunda fase, haverá alegações finais do Ministério Público que fará as acusações. Na sequência, haverá as alegações finais da defesa e, por fim, a sentença. A Operação Cabala, desencadeada pela Polícia Civil de Poços de Caldas, teve início em maio do ano passado. Na época, a operação resultou na prisão de um engenheiro com mais de mil comprimidos de êxtase, além de cocaína, maconha, rachixe, cristais e metanfetamina. Também foram presas a namorada do engenheiro e mais duas pessoas. Na segunda fase da operação, estudantes universitários e um DJ foram presos. Em junho, a polícia prendeu também um químico de São João da Boa Vista. O rapaz seria o responsável pela fabricação das drogas sintéticas e também seria o responsável por enviá-las ao exterior. Ao todo, 27 réus indiciados por suspeitas de tráfico de drogas sintéticas entre universitários e tráfico internacional vão ser sentenciados. Estaremos aqui informando vocês, nas próximas horas, quais serão as sentenças, quem será absolvido. Será que alguém vai ser absolvido nessa história? Vamos aguardar.